O Jero está puxando um peixe aí. O Jero está puxando um grandão aí agora. Vem que ela está feia. Vamos ver o que vai vir aí agora dessa vez. Está trazendo o peixe aqui no pedrão. Estamos aqui no pedrão. Vamos ver o que vai vir agora aqui. Esperando a chegada do peixe aí. Está trazendo aí. Está trazendo o peixinho aí. Mais um aí. Toda hora vem um. O cara é bom mesmo. Toda hora vem um aí. Está brincando. O cara é bom mesmo. Estamos arrebentando. Estamos arrebentando. Está pensando que não pega nada não? É dois aí. Levanta o outro. Segura logo que são dois em uma tacada só. Levanta o outro. Para a gente ver lá o que é. Eles não estão acreditando. Está aí. Toda hora vem um aí. Tudo sacudindo. Não está morto não. Está vivo. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está aí. Estou aí na parada também.